Davi, Davi, dá aqui sua roupa, sua roupa que você pediu aqui pro inverno, Davi, tá bem aqui, Davi, Davi, vem cá! Ah, o que foi, Beto? Ah, para, para, para esse carro agora, você tá descontrolado com meu carro! Ah, eu acho que eu vou bater! Ah, você acha nada, para, 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 Davi, olha, eu vou rasgar sua roupa que você pediu! Ah, não, 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 tá bom, já saí, já saí! Tá, então, olha, tá aqui a sua roupa do inverno que você pediu, agora eu quero um pack de diamantes, porque eu tive que lutar contra vários monstros para conseguir ela! É... ô, Beto! Ah, fala, fala, fala! Ah, vem aqui, senta aqui do meu lado! É, o que foi, cara? Fala aí! Eu acho que você não vai gostar tanto, eu não tenho nenhum diamante! Ah, como assim? E por que você pediu ainda, falando que ia me pagar? É que eu pensei, que, é que eu fiquei, eu sonhei que eu tinha um monte de diamante, então, aí eu falei, vou fazer uma vez! Ah, olha, eu tô bravo com você, Davi, e desce logo do meu carro! Ah, eu já sei o que você tava tentando fazer, você queria que eu te desse essa roupa e ainda você saísse com meu carro pra sua casa, né? É, mas, ô, Beto... O quê? Eu, como eu ia pegar o seu carro? Eu ia te dar um carro! Ah, que legal! Você ia me dar um carro? Sim! Ah, tá, mas que carro ia ser ele? Uma Ferrari, o quê? De papelão! Esse aqui! Papelão? Você tá maluco! Ah, não! Davi, olha, é melhor você parar... Ah, olha, quer saber de uma coisa? Ah, pode entrar na minha casa e mexer no meu computador, vai! Eu, eu já não tô mais bravo, pode ir lá, desculpa, vai! O carro tá aqui, ó! Não, não, tudo bem, depois eu pego ele! Vai, eu sei que você quer mexer no computador, então pode ir ali na casa e jogar, tá? Mas você nem tem computador? É, então assiste televisão, faz alguma coisa aí, tá? É, eu vou pegar o meu computador! Tá, então, coloca ele aí, que eu já volto, que eu vou dirigir aqui, porque eu lembrei que eu tenho trabalho agora, sabia? Sério? Sim, eu já tô indo trabalhar, tchau, Davi! Tchau, Beto! Ah, trabalho nada! Ah, eu não tô acreditando esse Davi! Ah, tá, mas eu também não preciso ficar bravo assim, não! Não é muito culpa dele, porque ele só tava querendo levar meu carro pra casa! Só que, eu acho que tá na hora de dar o troco, ele ultimamente tem me trollado bastante, toda hora é trollagem pra cá, trollagem pra lá, inclusive eu nem sei se eu posso considerar essa dos diamantes trollagem, só que eu já tenho tudo em minhas mãos! Essa é uma poção de invisibilidade, então se eu tomar ela, o Davi não me enxerga mais, então eu vou trollar ele invisível! Só que pra isso eu preciso do gostei de todos vocês aqui no vídeo, e também que vocês se inscrevam no canal! E mais uma coisa, comentem trollagens pra eu fazer pro Davi, porque toda hora ele tá querendo me trollar, mas isso não vai ficar assim não! Tá, é melhor eu ir lá! Ah, e falando nisso, quando eu tomar a poção eu posso chegar fingindo que eu tô num carro fantasma! Ele vai levar o maior susto! Tá, eu vou tomar então e jogar esse frasco fora, lembrando que eu tenho pouco tempo! Tá, eu já tô indo fazer a primeira trollagem! Tá, eu tenho que ir em silêncio! O que que é isso? O que que é isso? O que que foi? O que que foi? É o binário que me der! Socorro, eu tenho o carro descontrolado! Caraca, será que funcionou? Eu não acredito ficar fazendo esse som de carro que parece moto, que parece mais um animal, não sei, morrendo! Cadê o carro? É melhor eu fugir! Calma, calma, eu vou descer do carro! Tá, eu ainda continuo invisível! Ah, eu preciso pensar em alguma trollagem O Davi tá logo aqui na frente E parece que ele caiu mesmo na trollagem do carro Ele tá batendo sem parar no carro Ele tá pensando que é uns cavalos Ai, 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 essa é boa, essa é boa Eu vou voltar pra minha casa agora E eu tenho mais umas trollagens pra fazer pra ele Eu tenho minha espada A minha mega espada que ele ainda não viu E minhas garras E também o meu escudo O que será que ele vai achar de um escudo flutuante Ah, que legal Ei, você aí Ei, você aí Eu sou o senhor escudo E eu vim aqui me vingar de você Para, para senhor escudo Não, é melhor você ficar quieto Deixa eu falar Ah, cadê você, cadê você Eu tô aqui, olha Eu quero falar numa boa com você, seu Davi Ah, cadê você, cadê você Eu tô aqui Olha, eu tô cansado de toda hora Você ficar me usando nas batalhas contra o Beto Toda hora eu me machuco Se você vai perder pra ele Não me usa Mais um escudo Eu matei um carro Na verdade eu destruí um carro Porque ele tava se mexendo sozinho, sabia? Ah, eu não sei nada disso não, tá? Mãe, você dá muito medo Você voa Sai daqui, sai daqui Tá, mas não me usa mais, hein Davi Ah, eu posso te usar Não, não pode Não, não pude não Ai, 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 ai Será que ele percebeu? Tá, tá Eu ainda tenho mais duas armadilhas Para fazer para ele Eu tenho aqui a super espada E minhas garras de ferro Eu acho que eu vou chegar primeiro Sem nada, tá? Ah, é melhor Cuidado, ele ainda deve estar pensando em tudo Ah, 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 ah Ah, aqui é você Davi Ah, aqui é você Ah, eu sou a sua espada dos seus sonhos Eu vim aqui para me vingar junto com o escudo também Peraí Você tem a mesma voz de um escudo Você tem a mesma voz de um dedo Não, 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 senhor Davi É porque eu e o escudo somos irmãos Ah, você é o irmão do escudo E o escudo é o irmão do Beto E o Beto é a sua voz Não, 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 não Senhor Davi Olha, eu também vim pedir para você parar de me usar Porque eu já estou cansado de toda hora ter que ficar acertando os outros, tá bom? Mas, essa espada não é minha Essa espada é minha Ah, ah, ah Eu estou falando sério, hein É melhor você parar, hein Você para de me matar Ah, você não pode me ver Cadê você? Ai, 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 ai Eu tenho que fugir, eu tenho que fugir Agora está na hora da trollagem Final, final, final Tá, tá, tá Eu tenho que entrar na minha casa E fazer conforme o planejado Tá, tá, tá Pera, ele até instalou Parece que realmente o computador aqui Nossa, mas ele instalou o computador com a cor dele E a cadeira dele Ah, ele está muito folgado mesmo, hein Tá, mas é melhor Meu Deus Meu Deus Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ai, 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 ai Tá, tá, tá Eu tenho que continuar seguindo os meus planos Ai, eu acho que eu vou pegar a minha espada Eu vou deixar ela aqui Ah, não dá para deixar aqui Caraca, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ai, tá, 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 tá Eu vou destruir aqui Agora aqui também Eu não posso segurar nada na minha mão Senão ele vai me ver Tá, agora Tira isso daqui E isso daqui E agora Só falta eu dar um jeito de derrubar ele aqui dentro Tá, dentro Ah, eu vou fazer cocô Ninguém está vendo Eu tenho uma cadeira Ai, então tá bom Tá, tá, tá Eu acho que ele saiu É, é Senhor Senhor Davi Ah, para de me ver Eu estou vendo Eu sou o escudo E eu não sou mais nada Ah Davi Ah, Beto, Beto, Beto Não tem nenhum Beto aqui não Olha quem eu sou Eu sou a espada Eu sou o senhor escudo Eu sou tudo Para de tentar Sai daí Ah, peraí Calma aí, calma aí Para, para, para Não, não tem calma Você todo dia me trola destruindo meu carro Ah, não Para logo Para, por favor Eu vou morrer Olha, eu não te mato Se você parar de ficar fazendo essas trollagens comigo, hein Ah, calma, senhor Beto Não tem calma Para de cavar Senão eu vou te atacar, Davi Eu estou te atacando Peraí Ah, você não sabe onde eu estou Porque eu estou invisível Mas, Davi, olha Ah, agora eu te descobri Você, eu, Beto E toda vez Você tem a mesma voz que ele É, tá, tá, Davi Mas, olha Eu acho que eu já te enganei demais hoje Olha, agora eu estou falando sério com você Eu estou aqui na frente Mesmo que você não está me enxergando Aqui, ó Aqui Aqui onde? Ah, olhando para frente Olha para frente No bloco de terra Eu estou aqui Mas, Beto Ah, fala Ah, vem aqui É, tá, eu estou aqui O que foi? É rapidinho Toma um leite É porque eu acho que você precisa Tá, será que ele faz bem? Eu não sei Ele é te estragar Ai, ai, que isso? Ah, pera Você, você tirou a minha invisibilidade Não, eu fui descoberto Ah, seu pilantra Era você E toda a história Eu sabia Sim, era eu mesmo Eu era o senhor escudo O senhor espada Sei lá Mas, Davi, olha O que? Eu vim fazer essa trollagem Só que eu também Eu acho que não é bom ficar sempre trolando E eu acho que eu vou te dar esses diamantes Em forma de você ter sido trollado, né? Então é bom você pelo menos ficar com alguma coisa Depois de tanta trollagem E, Beto O que? Desculpa de destruir o seu carro Pegar ele Toma minha espada E isso aqui Ah, valeu Olha só Eu sempre quis ter uma roupa igual a sua É, essa aí é bem legal Só que eu tenho outra também Ah, tá Mas, olha Que tal a gente agora Reformar o chão da minha casa Que nem pode mais ser chamado de chão É verdade Melhor reformar Tá, então Vai tampando aí Que eu também Vou ajudar Daí a gente pode jogar no computador juntos, né? Sim Agora vamos ser amigos E parar com essa trollagem Tá, então Eu acho que eu vou mexer no PC Só que eu não me vinguei 100%, hein? Ah, Beto Por favor Ah, desculpa, cara Eu sou eu a de vocês Tá, talvez... Tá, mas... Eu sou eu a de vocês